Olá galera, hoje estou começando mais um vídeo aqui no canal, já deixe seu like e se ative no sininho, para não perder nenhum vídeo na descrição, no seu nome, e hoje estou aqui para mostrar um vídeo, esse é o meu, o seu, o nosso vídeo de 4 horas, nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, ê, que é isso, vai contar o gás, ô Guilherme, com chulé, chulé domina, Olá galera, hoje foi mais um vídeo aqui no canal, vocês pediram, vocês, vocês pediram tanto, para eu comprar um Hot Wheels massa, e hoje com três, com azul, vermelho e laranja, e vermelho, só que eu não comprei, Trollagem galera, eu estou aqui, o pequeno dedo está aqui, ó, ok, estava me comendo, deixou, amigo, e eu vou vender um Gurgi desse, deixa eu fumar, patrão, e eu vou, não, deixa eu fumar, patrão, E eu vou vender um Gurgi desse, e eu vou vender um Gurgi desse, ou então, se vocês quiserem, esse azul aqui, que é muito bom, que dentro é preto, ou, esse vermelho aqui, Esse vermelho aqui, se vocês quiserem, se vocês quiserem, esse laranja, eu compro mais, mas se vocês quiserem, escreveram, eu nunca vou, e vocês nunca vão ganhar, os vídeos que eu mandar, Como se eu mandar algum, eu comprando Hot Wheels, comprando algumas coisas assim, 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 então, eu vou ter que pedir, para vocês, já darem seu like, no canal, porque eu sei que vocês são legal, e, no vídeo de hoje, eu já estou aqui, para, fazer isso para vocês, porque eu sei que vocês, são legal, e, já deixe seu like, E, dá um recado aqui, para vocês que seguem aqui, o canal do meu irmão, eu vou dar um recado aqui, para vocês, recomendo vocês, comprar, esses Hot Wheels aqui, Muito, muito, para vocês que são crianças aqui, gostam de carrinhos, gostam de moto, a gente tinha uma moto, a gente tinha duas motos, pega aquele escudo ali, Mantes, esse escudo esse escudo aqui também eu mostrei antes vocês quiserem ver algum brinquedo só deixarem o seu like que eu compro e não vou sair só a gente deixar mas não irmão mas não irmão se vocês deixarem like e se inscrever no canal se chegar pelo menos a 30, no mínimo 25 inscritos a gente compra os negócios e sorteia compra hot wheel, compra esses negócios e sorteia a gente junta dinheiro e compra e sorteia a gente compra os negócios e sorteia e pronto porque a gente aqui já está tarde que horas são aqui já é umas que horas deve ser umas 8 e 18 por aí está tarde e é hora que a gente está gravando os vídeos então é só deixar o like dê um chutão no like aí olha os carrinhos aqui olha galera carrinho muito bonito alta linha eu tenho uma coleção olha olha esse aqui eu viajei nisso aqui pra quem não sabe onde a gente mora a gente mora no Alto Nova Olinda em Brasil Alto Nova Olinda em Brasil claro que é Brasil em Pernambuco Pernambuco e se vocês deixarem like a gente vai fazer um vídeo trolando a mãe dele ó a gente também podia fazer um vídeo botando ouro nas nossas caras trolando trolando nosso irmão Juninho o Aita o Eduardo Eduardo e hoje estou aqui para mostrar esse vídeo de Hot Wheels com vocês e tem vários outros brinquedos galera que ele tem que ele tem diversos brinquedos pega lá Matias aquele pula-pula tá ali na cozinha